No entanto, há pessoas que se concentram exclusivamente na prática espiritual, ao mesmo tempo que ignoram as condições materiais necessárias para manter uma vida humana saudável. Esse é outro extremo. Precisamos nos manter no caminho do meio que evita ambos os extremos, o extremo do materialismo e o extremo da espiritualidade. Algumas pessoas acreditam que aqueles que se empenham em alcançar o nirvana estão sendo egoístas, pois parecem estar concentrados unicamente em sua própria paz interior, mas essa crença é incorreta. Nosso real propósito em alcançar a suprema paz interior permanente do nirvana é ajudar os outros a fazerem o mesmo. Assim como o único caminho para solucionar nossos próprios problemas é através de encontrar paz interior, o único caminho para ajudar os outros a solucionarem seus próprios problemas é encorajá-los a se empenharem na prática espiritual, e a descobrir em sua própria paz interior. Essa maneira de beneficiar os outros é, dentre todas, a melhor. Por exemplo, se por treinar nossa mente formos bem-sucedidos em apaziguar ou até mesmo eliminar por completo nossa própria raiva, poderemos com toda certeza ajudar os outros a controlarem sua própria mente. Nossos conselhos, então, não serão meras palavras, mas terão o poder da experiência pessoal por detrás deles. Podemos, algumas vezes, ajudar os outros proporcionando-lhes dinheiro ou melhores condições materiais, mas devemos lembrar que o maior benefício que podemos dar é ajudá-los a superarem suas delusões e encontrar felicidade duradoura e verdadeira dentro de si. Por meio do progresso tecnológico e de organizar a sociedade de maneira mais humana e justa, podemos com absoluta certeza ajudar a melhorar a vida das pessoas em alguns aspectos, mas em relação ao que quer que façamos, inevitavelmente teremos alguns efeitos indesejáveis. O melhor que podemos esperar é prover as pessoas com condições que tragam alguma pausa temporária de seus problemas e dificuldades, mas não podemos dar a elas felicidade duradoura e verdadeira. O motivo é que a causa verdadeira de felicidade é a paz interior, que somente pode ser encontrada dentro da mente, e não em condições exteriores. Sem paz interior, a paz exterior é impossível. Todos nós desejamos a paz mundial, mas a paz mundial nunca será alcançada, a menos que, em primeiro lugar, estabeleçamos paz em nossa própria mente. Podemos enviar as chamadas forças mantenedoras da paz para áreas de conflito, mas a paz não pode ser imposta a partir do lado de fora por meio de armas. Somente criando paz em nossa própria mente e ajudando os outros a fazerem o mesmo, é que podemos ter a esperança de realizar a paz neste mundo. Este livro apresenta muitos métodos profundos de treino espiritual, todos eles maneiras práticas de purificar e controlar nossa mente. Se colocarmos esses métodos em prática, obteremos definitivamente uma experiência especial de paz mental. Por aprimorarmos continuamente essa experiência, os estados mentais deludidos irão diminuir gradualmente e nossa paz interior crescerá. Por fim, ao abandonar todas as delusões, conquistaremos a suprema paz interior permanente do Nirvana. Tendo superado nossas próprias delusões, como raiva, apego e ignorância, e desenvolvido as profundas realizações espirituais de amor universal, compaixão universal, concentração e sabedoria, nossa habilidade para ajudar os outros será muito maior. Desse modo, poderemos ajudar os outros a solucionarem seus problemas não apenas por alguns poucos dias ou anos, mas para sempre. Poderemos ajudá-los a descobrir uma paz e alegria interiores que nada, nem mesmo a morte, pode destruir. Que maravilhoso!